Atenção, criançada! Todo mundo em fila em direção ao chuveiro Pra tomar um banho de carvete em vinho! Era um menino que não gostava Pra tomar banho sempre chorava Brindava muito o tempo inteiro E no banheiro ele cantava Chuveiro, chuveiro Não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro Não molhe o teu amigo Chuveiro, chuveiro Não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro Não molhe o teu amigo E lave atrás das orelhas E lave bem esse pé Lave também a poupança Porque o você não é Chuveiro, chuveiro Não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro Não molhe o teu amigo Chuveiro, chuveiro Não molhe o teu amigo Vamos lá, criançada! Todo mundo lavando a careca A poupança e a poupança A poupança e também o pé Era um menino que não gostava Pra tomar banho sempre chorava Brincava muito o tempo inteiro E no banheiro ele cantava Chuveiro, chuveiro, chuveiro Não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro Não molhe o teu amigo Chuveiro, chuveiro Não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro Não molhe o teu amigo E lave atrás das orelhas E lave bem esse pé Lave também a poupança Porque o você não é Chuveiro, chuveiro Não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro Não molhe o teu amigo Chuveiro, chuveiro Não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro Não molhe o teu amigo Vamos lá, amiguinho Lave bem direitinho esse corpinho Pra ficar bem cheirosinho Vamos lá, amiguinho Chuveiro, chuveiro Não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro Não molhe o teu amigo Chuveiro, chuveiro Não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro Não molhe o teu amigo Chuveiro, chuveiro Não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro Não molhe o teu amigo Chuveiro, chuveiro Não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro Não molhe o teu amigo